Bom dia, né? Acordei, tô aqui com uma banana, já cortei minha melancia, aqui simba, e ó, meu pé tá melhorando, vou mostrar pra vocês como é que ficou hoje, olha como tá secando, gente, tá começando a secar, legal, e você? Acordou cedo ou ainda não acordou, né? Minha mãe é maravilhosa, acordou cedo, preparou o café da manhã, vou mostrar pra vocês, peraí, ó, tá vendo aí? Ó, gente, esse aqui é uma comida maravilhosa, comida tradicional da Síria, eu adoro, o nome é dela Mamunia, vou mostrar pra vocês como é que fica no prato agora, tá? Alguém conhece o que é isso? Mamunia ou não? Ninguém sabe o que é isso? Meus amores, às vezes nem tudo depende do tempo, às vezes depende de uma atitude, quem concorda, levanta a mão, aí ó, e nunca esquece que hoje vai ser melhor de ano, amando e bora pra... em cima. Beijo, meu amor. Fala aí, meu amor. Estava no hospital fazendo raio-x. Só que a moça lá da recepção ela falou pra mim qual você é a religião? Falei, ué, pra quê? Não, eu preciso saber se eu sou religião pra preencher os dados aqui. Eu falei pra ela, tá bom, sou cristão. Não, eu preciso saber católico ou evangélico? Falei, mas ué, nunca ninguém me perguntou sobre religião no hospital. Achei meio estranho, né? Mas fazer o quê? Paciência, né? Deu tudo certo. Quando te beso te llevo a outro universo e eu me elevo se contigo converso pra enamorarte sigo escribiendo versos se te convenço pongo o mundo ao inverso sei que tienes preta em diante se ajoelha e me pede perdão você vai descobrir o que é bom na minha mão pra você tudo é tão natural nunca tiago aqui você é a última tchau, tchau é, aí, ó, yes respeita o rei respeita Ragnar respeita o viking respeita a história eles merecem tudo meu Deus do céu tô arrepiado inteiro, gente tô arrepiado inteira meu Deus do céu que força respeito o que é o que é o que é o que é E aí, ó, yes! Apaixonadinha, você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Sou o MC Lourenço e me passa mais um relato Daqui agora eu tô na moda porque... Bom dia a todo mundo, tenha um ótimo dia e um domingo abençoado Oi, gente! O que vocês acharam do 2021 até agora? Bom dia a todo mundo! Hoje é um dia muito, muito bonito Eu estou aqui no parque, passeando Tchau! 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 O coração dispara, tropeça quase para, me encaixo no teu cheiro e a mim me fecha. Oh, no, oh, no, oh, no, 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 no Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells swing and jingle bells ring Snowing and blowing up bushels of fun Now the jingle hop has begun You are way too young if you don't know any of these songs I don't like your girlfriends Now, right, now, right I think you need a new Baby, are you down, 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 down? You must not know about me You must not know about me I could have an old, oh, oh, oh I'll get him high and show him what I got I told you I'll be here forever Said I'll always be your friend Give it to the cards Go